Boa tarde, pessoal. E aí, pessoal que assistiu o filme, como estão? Como foi? Espero que tenham gostado bastante do filme. Eu me chamo Adriana. Para quem não estava no Google Meet, chegou por agora, me chamo Adriana. Eu sou assistente social. Eu estou, no momento, coordenadora do Centro de Referência para Mulheres Sueli Souza de Almeida. Eu vou começar fazendo uma brevezinha auto-audiodescrição. Agora, no Centro de Referência, eu vou fazer uma breve auto-audiodescrição. Eu sou uma mulher branca. Tenho cabelo comprido, castanho. Estou usando uma blusa socialzinha, de botão, branca, com listras rosas. Eu estou usando um óculos com uma armação rosa transparente. E uma argola prata, grande. E usando um batom vermelho. Então, fim da minha auto-audiodescrição. Começar a minha fala, que vai ser só mais uma saudação. Falar um pouco sobre o CRM. Agradecendo muito a presença de todos e todas e todes. Falar da alegria de terem tido tantos inscritos, tantas pessoas, querendo saber sobre esse tema, querendo saber sobre o nosso evento. Dizer que essa é apenas uma das várias atividades que o CRM faz. O CRM é um projeto do NEP-DH, que é o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos. E a gente realiza ações prioritariamente ligadas à questão da prevenção e o enfrentamento à violência de gênero contra a mulher. E dessas ações, dentre essas ações, a gente faz um atendimento individual. Então, se você conhece alguma mulher que esteja passando, ou tenha passado por uma situação de violência de gênero, ela pode nos procurar. Está passando aqui embaixo, vai passar aqui o nosso telefone, que também é um WhatsApp. Então, o pessoal pode entrar em contato também por WhatsApp. Ah, perdi a live, não sei como faz. Também pode entrar nas nossas redes sociais. Quero saber das atividades que são feitas. Tem também sempre nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. No Instagram é crmssa.ufrj. E no Facebook é crmssa.ufrj. Sem UFRJ, são crmssa. Então, além do atendimento individual, a gente realiza oficina de dança, que está acontecendo mesmo de forma remota, às sextas-feiras. É para um grupo fechado de mulheres. Então, se você, de repente, se interessar, para o próximo semestre, a gente abre de novo inscrição. É uma atividade em parceria com o projeto da UFRJ, que é maravilhoso, né? Grande parceira nossa, professora Denise, do Comune Dança. A gente faz também uma série de atividades ligadas a seminários, rodas de conversa. Então, para você que está aqui, esteja de novo com a gente no dia 26. A gente vai fazer um outro seminário. Esse webinar, esse CINE e o webinário que nós vamos fazer estão relacionados à questão do 8 de março, né? O Dia Internacional das Mulheres. Então, são duas atividades ligadas a isso. A gente participa também de vários seminários, né? Lives que convidam a gente para a gente estar sempre debatendo sobre esse tema. E aí, a gente hoje, não me prolongando muito, não vou me estender muito, porque todo mundo está querendo saber do debate. Depois desse documentário, esse filme maravilhoso, o pessoal está querendo ouvir aí a Jaqueline de Jesus. Agradecer que ela prontamente se dispôs a estar com a gente aqui debatendo sobre essa participação e sobre essa trajetória maravilhosa dela. Agradecer a Aline, do Movimento de Mulheres São Gonçalo, que resolveu aqui, dando uma bola para a gente em relação a essa questão de tecnologias, né? Tudo muito novo para a gente. E ela prontamente se dispôs a estar aqui nos ajudando. E, assim, saudar muito a equipe toda do CRM, que a gente vem construindo coletivamente muitas coisas interessantes, muitas coisas bacanas. É uma equipe muito unida, mas muito pequena, mas que a gente busca muito fazer muita coisa interessante, trazer conteúdo para vocês aqui a todo momento. Então, não vou me alongar mais. Deixa eu só dar uma olhada na minha colinha para ver se faltou alguma coisa. Falei da equipe do CRM, Jaqueline, da Aline. E aí, eu queria, na verdade, passar a palavra para a Adma, que é quem está sempre à frente do Cine Debate, é a pessoa que organiza isso aí, e sempre de forma muito brilhante, sensível. Eu vou passar, então, a palavra para a Adma, que vai dar continuidade, e vai vendo aí a questão das perguntas e vai levando a atividade daqui para frente. Ótimo debate para todos e todas e todes. Olá, olá a todos, todas e todes. Meu nome é Adma, eu trabalho no CRM, eu sou responsável pela atividade Cine Debate, que se chamava Cine Pipoca, quando o CRM trabalhava unicamente de forma presencial. Agora, com a pandemia, nos adaptamos às circunstâncias, estamos fazendo o Cine Debate sempre de forma remota, por meio das salas, as salas do Google Meet ou do Zoom, e os debates sempre agora no YouTube. Então, o Cine Debate, o que é o Cine Debate? O foco do CRM é sempre a mulher, o atendimento à mulher. Então, nós temos essa atividade que consiste na projeção de filmes que têm como temática os direitos da mulher. Seja a questão da violência, seja a mulher e política, a saúde da mulher, papéis de gênero, todas essas questões são foco de discussão no nosso Cine Debate. E nós passamos filmes no nosso auditório, quando a atividade era presencial, e agora fazemos de forma remota o Cine. Remotamente, nós fizemos, a partir de 2020, fizemos apresentação com o debate do filme Protagonismo Trans, com os professores ligados ao projeto Transgarçone, depois sobre o filme Quem Matou o Eloá, com as professoras do NEPDH e da Escola de Comunicação, e hoje nós vamos fazer o debate a partir do filme Sementes Mulheres Pretas no Poder, que fala sobre a questão da mulher e política, principalmente a mulher negra, a luta da mulher negra para alcançar o poder através da política e melhorar, lutar pelos direitos direitos das mulheres negras. e o filme aborda a luta das candidatas Mônica Francisco, Renata Souza, Jaqueline de Jesus, Talília Petrone e Rosa Cipriano. Hoje nós temos como convidada no nosso debate a professora, doutora Jaqueline de Jesus. A Jaqueline é professora de psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campos Belfor Roxo, ela é docente do programa de pós-graduação Estrito Censo em Ensino da História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela é psicóloga, é mestra em psicologia e doutora em psicologia social do trabalho e das organizações pela UNB, Universidade de Brasília, com pós-doutorado pela Escola Superior de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio Vargas. A Jaqueline é pesquisadora líder do Odara, grupo interdisciplinar de pesquisa em cultura, identidade e diversidade. é membro da Associação Brasileira de Psicologia Social, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e também é integrante da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. A Jaqueline foi agraciada em 2017 com a medalha Chiquinha Gonzaga, concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro por indicação da vereadora Marielle Franco. a grande homenageada no filme de hoje. A Jaqueline vai falar, vai ter uma fala e depois nós vamos abrir para o debate. Vocês farão perguntas no chat, eu vou passar as perguntas para a Jaqueline e faremos o debate a partir das perguntas de vocês. professora Jaqueline, fique à vontade. Muito obrigada, Adma. Eu tive que colocar aqui pelo celular porque a nossa conexão pelo computador está bem difícil, a conexão está horrível hoje, mas eu fico feliz que a gente de alguma forma, mesmo que seja rapidamente, existe essa vantagem do mundo virtual, de podemos nos interagir e comunicar mais agilmente, mas ao mesmo tempo essas insubordinações, né, ou sei lá, golpes talvez, de sermos, não sermos um país autônomo proprietário da nossa tecnologia, da tecnologia que a gente usa tanto. Bem, não sei se vocês acompanharam o Facebook, por exemplo, ele obstruiu comunicação de massa na Austrália. Então, assim, bem, estou aqui, minha felicidade de falar do filme Sementes, do nosso filme, da nossa presença, do nosso lugar. Nós que tínhamos essa relação mais direta com a Marielle, com a Mari, nossa vereadora, nossa representante, como a Adma bem colocou, ela me concedeu, me indicou para receber essa medalha que está aqui topando na minha mão. Qual mão, gente? para mim é a mão esquerda. Para vocês deve estar à direita, está invertida. Eu sou uma mulher negra, cabelos cresços, vocês me ouviram no filme, pretos, óculos dourados, estou usando brincos largos, que são um artesanato de mulheres negras do Rio Grande do Sul, e muito bonita, tenho a autoria da Helena Meirelles e do grupo da Ocam Acessórios. Eu falo porque eu também sou professora de um curso técnico em artesanato no campus do Alfonso Roxo, no Instituto Federal, como a Adma colocou. E estou com uma, eu não sei nem explicar, é um vestido diferente, não sei explicar direito, sou também da aula na curso de moda, mas eu sou da psicologia, então esse detalhe ele me escapa às vezes, mas é um tecido amarelo e atrás uma biblioteca com várias mensagens. E uma delas me acompanha desde a época da campanha, eu recebo inclusive na época, Mulheres Empoderadas Empoderam Outras Mulheres. Então, no mês da consciência negra e pensando agora no mês da luta das mulheres, no Dia Internacional das Mulheres que se aproxima agora, oito de março, essa conjunção de lutas, pensando também, eu penso em julho, em julho, quando nós temos o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha, a proposta da Ju Mariano, da Ethel Oliveira, de todas as envolvidas no Sementes, foi uma caminhada bonita, linda, tenho honra de ter participado também, de ter sido acompanhada em alguns momentos da campanha, e eu acho, gente, que particularmente, e aí conversando com vocês sobre essas temáticas, a participação política das mulheres, considerando toda a nossa diversidade, ela fala de um grande desafio, a preocupação das diretoras, das roteiristas, de todos que contribuíram, era mostrar essa pluralidade também das mulheres pretas, das mulheres negras na nossa diversidade também religiosa, de gênero, estou aí no filme enquanto uma candidata que é uma mulher transpreta, temos também a Mônica Francisco que é evangélica, eu sou candomblessista, temos colegas de diferentes denominações ou que são ateias, então, a questão é, até que ponto, e a minha preocupação maior no filme, eu particularmente acho que ele deixa essa dica, como é a nossa luta por participação política, considerando considerando esse desafio de quebrar esse estereótipo do homem branco, do homem cisgênero, o homem que não é trans, do homem supostamente heterossexual, que é visto pela população como o candidato, como se não houvesse as candidatas, a gente viveu isso muito na campanha, né, e as mulheres negras, particularmente aqui do Rio de Janeiro, nós na campanha de 2018, que foi terrível, como vocês sabem, né, foi a campanha que elegeu o presidente Bolsonaro, que elegeu o governador empichado Witzel, e que mostrou todo esse retrocesso que nós vivemos hoje no Brasil, fazemos agora mais de 250 mil mortes pela pandemia da Covid, cumprindo e ultrapassando a promessa do presidente Bolsonaro, feita na época ainda que ele era deputado federal, eleito e reeleito pelo Rio de Janeiro, de que ele deveria, a ditadura militar deveria ter assassinado pelo menos umas 30 mil pessoas, se não me erra o número, ele ultrapassou em muito o número que ele almejava. Estamos num contexto também em que uma pessoa que foi eleita, entre outras, basicamente três pessoas participaram da quebra da placa da Marielle, foi o Daniel Silveira, que está preso agora, e também o Rodrigo Mourinho, que foi eleito também deputado estadual, no caso, na véspera da quebra da placa, ele estava num debate comigo na UFRJ, isso não aparece no filme, eu estava num debate convidado por estudantes conservadores de extrema direita, eu não sabia que era de extrema direita, da UFRJ, sobre empreendedorismo, era um debate sobre empreendedorismo, convidaram e me convidaram, e quando eu cheguei eu vi aquele cenário, falei, olha, vamos agora enfrentar, e nesse debate ficou muito evidente essa perspectiva desse candidato que queria acabar com o Estado, mesmo concorrendo a um cargo de deputado estadual, que a todo momento desbravejava o nome de Bolsonaro, e que dizer que não tem isso de mulher negra, de mulher indígena, de mulher de LGBTs, que é tudo cidadão, antes fosse essa visão universalista que ele trazia, porque na verdade é um apagamento, e a gente vê bem pela representatividade do governo Bolsonaro, coerce um de humano deles na prática, quem comanda é o homem branco, e ele foi eleito, essa pessoa foi eleita também, o Itzel, que participou da quebra da placa. Pelo menos o Daniel Silveira, servindo para vários interesses também dos que estão no poder, está felizmente preso por enquanto respondendo por alguns dos seus crimes. Quando ele atacou o Supremo, ele teve uma resposta, mas esse tempo todo atacando a todas nós, a nossa comunidade, não teve nenhuma resposta. Então, é sobre isso. Como a gente consentiza, educa, forma cada vez mais nossa população, num sentido de não vamos eleger só mulheres, não vamos eleger só porque somos mulheres, mas por que vocês não votam nas mulheres? Por que as mulheres não podem estar representando a população? Não podem estar enquanto não só candidatas, mas parlamentares, presidentas, chefes do executivo, mas o homem branco sempre está lá. Então, esse é o debate. Nós tivemos vitórias maravilhosas, como as que foram mostradas, Thalíria, a própria Mônica que eu citei, Dani Monteiro não aparece no filme, mas ela era do gabinete também, da Marielle, foi eleita, nossa Renata Souza, e agora, em 2020, eu não concorri esse ano, nós elegemos a nossa Tainá de Paula, como vereadora agora em 2020. eu tenho mais esperanças, mas até que ponto a gente avança? Para que também a própria população eleitora, ela não entenda que, como foi dito para mim muitas vezes, acha que a nossa pauta é só uma pauta só de mulheres, só de negros, só de LGBTs. A nossa pauta é a vida no Brasil, pelo olhar das mulheres negras, e ainda é um grande aprendizado, não só para a própria população, ou até para os movimentos sociais envolvidos, mas a nossa ideia de cidadania, mudança nos partidos, mudança na política partidária, para que nós participamos não só dos debates sobre a nossa vida, sobre como é ser mulher, negra, LGBT, indígena, periférica, mas, acima de tudo, como é ser humana, como a gente pode construir uma outra sociabilidade e outra gestão nesse país. Esse é um grande desafio. Quero ouvir vocês, vocês viram um pouquinho da minha jornada, queria ouvir um pouco as perguntas, perguntas de vocês, desculpa, para a gente conversar a respeito. Adma, vamos fazer as perguntas? Sim, estava só aguardando entrar na tela. Então, Jaqueline, olha, tem muitos elogios, elogios, elogios ao documentário, muitas pessoas se manifestando, Márcia da Silva Costa falou, estou me recuperando do filme. A Juliana Ferreira, nossa, que documentário. Samara Mendes, boa tarde, excelente documentário, emocionante demais. Maria Rosângela de Melo, muito bom, o filme mostrou a força dessas candidatas. Emocionante, muito forte, gostei muito. Maria Luíza Esarani. Então, nós temos uma pergunta aqui. Um momentinho só. A Juliana, amei o documentário, nostalgia em ver todo o movimento ao qual eu pude acompanhar na época em que aconteceu. Saudades. Amei o documentário, parabéns, queria passar em grupos de estudos dos quais faço parte. Carolina Monteiro. É só contar a Taturana Filmes, né? Que a disponibilidade, foi assim que o... É, a Taturana Filmes, né? A Taturana Filmes foi, gentilmente, nos cedeu o direito à transmissão do filme, né? Na plataforma, de modo fechado, né? Na plataforma do Google Meet. Dê-nos a pergunta da Carol Castro. Opa, saiu? Acho que... Jaqueline saiu? Jaqueline saiu? Bom, enquanto isso, eu vou lendo, enquanto a Jaqueline... Oi! Oi, Jaqueline? Opa! Oi! Jaqueline, a Carol Castro pergunta, como você vê essa ideia de ideologia nas universidades? E qual deveria ser o papel da faculdade na política? Partindo do pressuposto de que há pouco tempo pretos e pobres ocupam esse espaço. Tá, eu entendi, Carol, da sua pergunta, você deve estar falando de... Eu não entendi a questão de... Acho que ela fez várias perguntas, né? ideologia na universidade. Depende. Todo mundo tem uma ideologia. Não vou poder começar a fazer uma aula aqui, né? A questão é que muitas pessoas não falam qual é a sua ideologia. Esse movimento de extrema-direita fundamentalista que ocupou as mídias nos últimos anos colocou que ideologia em geral é tudo aquilo que vem da esquerda. Como se os movimentos de direita, de extrema-direita, ou mesmo de centro, não tivessem ideologia. Não sei se vocês já ouviram, acredito que o mínimo de uma cultura que a gente tem no Brasil, alguém ouviu a música do Cazuza, fala, né? Ideologia, eu quero uma pra viver. Então, a questão é que eles não falam qual é a ideologia deles. É importante que a gente tenha conhecido qual é a ideologia que nos guia. É esse o conceito de ideologia. Não vou entrar aqui em Marx pra explicar com detalhes, mas basicamente é isso. Qual é a ideia de mundo que te orienta? E aí, obviamente, tem que ter algum projeto político-pedagógico, alguma percepção, alguma construção, infelizmente, algumas são excludentes, a gente vê muitas delas no poder hoje, no Brasil, nas universidades também. E o desafio é como a gente pode cada vez mais fortalecer uma educação inclusiva, uma educação que receba cada vez mais pessoas, e esse é um desafio histórico do Brasil, não é mesmo? É lembrar que fomos uma colônia que a metrópole, Portugal, proibiu a educação aqui de forma sistêmica durante toda, praticamente toda a colônia, e na época do império, por exemplo, no século XIX, pessoas negras, pessoas escravizadas eram proibidas de estudar. Isso teve um impacto no século XX, quando, enfim, a gente vai ter universidades nesse país. Nós não tínhamos universidades, ao passo que, por exemplo, o Peru tinha a Universidade de Lima desde o século XVI, então, é sobre isso, é como a gente faz essa ocupação de espaço, como a gente, obviamente, tem que fazer uma reforma universitária, mas não no sentido com que, hoje, esse governo de extrema-direita, genocida, conservador, excludente faz, não com sinistros da educação que dizem que a gente fica plantando maconha na universidade, ou que dizem que, na rede básica, os colegas professores estão distribuindo uma madeira de piroca. É assim que funciona a fake news, é assim que se mantém essa ideologia que, infelizmente, está levando o Brasil a mais de 250 mil mortes e que, seguindo esse rumo, deve chegar a mais de 500 mil, infelizmente. E meu sentimento a todas as pessoas que estão perdendo a vida por causa dessa ideologia assassina, genocida do governo federal. A Carol, ela fala do fato, né, que a entrada de presos e pobres na universidade é recente, né? Qual deveria ser o papel da universidade na política, né? Levando em conta a inclusão, né, de pretos e pobres na universidade. Eu já falei um pouquinho, Carol, aqui nessa ideia geral de educação no Brasil. As ações formativas foram um caminho tardio que nós conseguimos a partir do século XXI, é interessante porque a gente tem ações informativas no mundo desde os anos 40, 50, até 60, na verdade, desde a Índia, o mais conhecido no Brasil são os Estados Unidos, que as pessoas aqui no Brasil reduzem muito a ideia de cotas, né? E, assim, é um caminho para tentar quebrar essa barreira criada para o acesso de várias populações historicamente discriminadas à universidade, à educação de forma geral, principalmente o ensino superior no Brasil, e também o mercado de trabalho e outros lugares. Ação afirmativa é isso, é uma estratégia de gestão, de política para pensar como nós podemos fazer a diferença frente a déficits historicamente colocados contra um grupo que sofre discriminação negativa há muitos séculos, né, no caso da população negra. E, assim, eu falo até também como eu que fui a primeira gestora do sistema de cotas para negros e negros da Universidade de Brasília, a gente tem um grande desafio para além da ação afirmativa que é a questão do acesso, eu particularmente acho que são poucas ainda, nós avançamos. É importante lembrar que sempre tivemos pessoas no Brasil, sempre tivemos uma outra pessoa negra que conseguiu furar esse cerco excludente, mas não presença massiva no ensino superior, a ação afirmativa visa mudar essa lógica, criar uma presença massiva, uma presença mais significativa da população negra, indígena, de pessoas que vêm da escola pública, da educação pública, na universidade, no ensino superior, na universidade pública. O Brasil, ele é o avesso do mundo, a universidade pública vem sendo ocupada historicamente por quem tem renda para estar na instituição privada. então, esse é um desafio, mas além dele, não é só pensando nos estudantes, porque em geral, quem não está ligada à educação, ao ensino superior, acha que basta entrar, mas eu perguntaria, onde estão, efetivamente, as ações para garantir que as seleções docentes, por exemplo, tenham ações afirmativas para a população negra, para que tenham mais presença de professoras, professores trans, professores de origem popular na universidade, porque senão não vai adiantar, a gente tem que ter uma ação afirmativa também na docência, e isso é um desafio, porque da forma como o ensino superior foi articulado no Brasil, existe muita autonomia para as universidades, e às vezes, quando uma instituição não tem consciência desse problema social, e são várias, ela não toma nenhuma iniciativa para garantir as cotas que já existem no serviço público, elas fragmentam as vagas para professores, não fazem um concurso só. O ideal, nesse caso, por exemplo, seria que houvesse uma seleção centralizada no Brasil desses docentes, inclusive de ensino superior, para que houvesse um respeito a essa norma e também para evitar aquilo que a gente que é professor, a gente que passou por seleção docente, a gente conhece que são as panelinhas, que escolhe esse ou aquele colega do grupo de pesquisa, então, esse é um desafio, mas muitas vezes, a migalha é o que interessa para chamar a atenção da mídia, das pessoas que não se aprofundam nas questões, né, então, não basta a ação afirmativa de uma ou outra, a gente precisa ter uma transformação profunda na instituição, das formas de agir, de pensar, esse é o grande desafio. Perfeito. A Karina Magalhães, ela falou o seguinte, esse documentário foi tão necessário e emocionante, de verdade, muito obrigada por isso. E ela pergunta, qual a melhor forma de protesto em tempos de pandemia? Boa pergunta, porque essa é a grande pergunta, é a grande pergunta, é a pergunta central, eu acho que, no momento possível, é o protesto pela internet, é o que a gente está fazendo, é a gente contatar os parlamentares, é pressionarmos cada vez mais, quem pode fazer alguma coisa mais efetiva, não faz, que são as instituições chamadas, o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria Geral da República, o Congresso, na presidência do Rodrigo Maia, não fez o que tinha que fazer, né, seria o impeachment do Bolsonaro, então, é seguir pressionando, pela ver se a gente consegue fazer alguma mudança, se essas instituições tomam alguma iniciativa para poder resolvermos essa questão. Enquanto a presença da mulher negra, é cada vez mais estimular a formação política, né, temos já ótimos exemplos, mas também temos ações afirmativas dentro dos partidos políticos, para que as mulheres, as mulheres negras, as LGBTs, também estejam nos partidos, não só com aquela que fica no setorial de mulheres, no setorial de negros, no setorial LGBT, porque isso é muito cômodo, é estarmos nas direções, é estarmos pensando a grande política, a economia, habitação, cidade, é isso que vai fazer a diferença. E, se possível, junto ao Congresso, articular para que a gente não apenas cumpra as leis de ações afirmativas com relação às mulheres na política, na indicação, na nominata, mas também nos cargos, que a gente tenha um mínimo de mulheres nos parramentos, no corpo dos executivos, em todas as instituições. E vejam que desafio é gigantesco, mas se a gente não fizer nada, não vamos sair do carro. Perfeito. A Cláudia Vasconcelos perguntou, você já respondeu agora, em parte, a pergunta, queria saber como você enxerga o desafio de conquistarmos novas mulheres negras para a política. Existem atuações no âmbito da educação ou da divulgação que você vê como importantes nesse processo? Então, nós já vimos aí alguns bons frutos, benditos frutos que chegaram, falando das nossas colegas e outras no Brasil todo. Essa é a grande diferença. Movimento social, há décadas, principalmente o movimento social negro, o movimento feminista tem feito ações por mais mulheres na política e o desafio é isso, é como pressionar cada vez mais o Congresso, gestores de políticas públicas para avançarem nesse sentido. Também nas instituições de ensino, eu vejo cada vez mais, Adma, os gremios, os coletivos estudantes articulados, eu vejo a força discente cada vez mais presente, então, eu vejo com bons olhos. A grande virada vai ser quando nós tivermos, de fato, ações afirmativas, leis que estabeleçam essas normas de maneira mais efetiva, esse que é o grande desafio. Mas, no campo da educação, nós temos feito há décadas essa formação, essa luta, que, claro, precisa se aprofundar e ser valorizada. Eu, por exemplo, eu ofertava no campus Balfourrocho um curso de feminismo, eu preciso voltar a ofertar, um curso de extensão, nós formamos várias companheiras, chegavam a falar que não era, de fato, um curso que devia estar numa instituição, que feminismo não é algo que possa ser discutido, como se não tivéssemos toda uma teoria, como se não tivesse uma rede que as mulheres, também os homens que são parceiros, pudessem se engajar conosco, isso faz parte da estratégia de desempoderar as mulheres e de manter a lógica patriarcal, sexista, toda essa que está presente aí. Os estudos feministas já estão inseridos na academia, então, há um respaldo para isso. A Maria Rosângela afirmou, os panelaços devem continuar nessa pandemia, é a única arma por enquanto. A Samara Mendes pergunta, boa tarde, Jaqueline, como foi a gravação do documentário para ti e como continuar tendo força e esperança para lutar em tempos tão desesperadores que estamos vivendo agora, né? Obrigada por participar. Sobre o que a gente está vivendo, eu já falei, né, Samara? E agora, as gravações, acho que é uma excelente pergunta, porque foi muito interessante, vocês devem ter reparado, entraram aqui em casa, acompanharam várias atividades nossas, na verdade, o filme é um recorte de várias atividades que elas acompanharam nossas, né, das diferentes candidatas, as companheiras tiveram muito trabalho, porque, imagina, elas resolveram pegar muitas companheiras com várias atividades, felizmente, tiveram o apoio de uma vaquinha que foi realizada, de um financiamento coletivo, e até para acompanhar a gente era difícil, tinha condições de campanha que elas não podiam. Então, como todo filme, envolve muito custo, envolve muito recurso, e elas tiveram esse trabalho tremendo, eu reconheço, conseguiram recortar vários dos momentos de nossas ações, indo e também fazendo os recortes das perspectivas delas, que, por exemplo, elas poderiam ter escolhido em alguns eventos e não em outros, né, por exemplo, em eventos públicos que eu participei, elas destacaram a Parada de Niterói, eu não fiz campanha só na Parada de Niterói, né, então, assim, até porque estive em várias regiões como as outras candidatas, mas essas são opções que as colegas fazem, até pelo seu próprio viés, né, pela perspectiva delas e dos temas que elas querem abordar. Nesse tipo, foi muito bom e o desafio delas acompanharem e seguirem, elas estão realmente de parabéns, é uma produção das mulheres, das mulheres pretas, e, em geral, são os homens brancos que fazem essas produções falando de tudo, né, e tem todo o financiamento, então, eu entendo, foi um grande desafio e que não parei aí, que haja mais produções, mais produções cobrindo a luta das mulheres, a produção, o nosso saber, o nosso fazer, tudo que nós estamos fazendo em todos os lugares, na política, na economia, nas escolas, nas universidades, nas fábricas, nas ruas, as mulheres estão em todos os lugares, por que que não estão sendo vistas? Você lembrou, Adma, sou professora da Rural, no campo de ensino de história, na pós-graduação de ensino de história, e a gente sempre fala isso, eu sempre falo para as professoras de história, que sempre, as primeiras que vão questionar por que que essa história só tem as mulheres em segundo plano, em geral, às vezes, a história oficial nem tem em segundo plano, só tem os homens protagonizando, e aí a organização de construir outras histórias, de trazer outras memórias, de visibilizar também os lugares das mulheres, de forma geral, que foram apagados de proposta, uma questão de poder, formar pessoas que acreditam desde sua formação mais básica de que as mulheres não participam da história, que as mulheres simplesmente são coadjuvantes escondidas dentro de casa ou nas notas de rodapé dos livros. então esse é um papel fundamental de quem trabalha não só com a educação, mas que o ensino das histórias e contar até as histórias da família, as memórias, mostrar a força das mulheres e o papel das mulheres em tudo que existe, ele é fundamental. Esse filme cumpre bem esse papel e com certeza eu espero que haja muitos outros que mostrem como a gente tem feito tanta coisa que não tem sido vista. E eu estou falando de várias, somos muitas, somos multidão. na história oficial a mulher quando aparece, raramente aparece, quando aparece é de uma forma ideologizada, como por exemplo a princesa Isabel, que é a redentora, é tratada como se fosse uma heroína na história oficial. O Kevin, mais uma pergunta, do Kevin Pedrosa, Jaqueline, como você acredita que será o cenário agora em 2022? Difícil. Não sou futurologista, viu, Kevin? Eu tenho uma, eu particularmente tenho uma perspectiva mais otimista, mas é bom lembrar que nós estamos sob guerra híbrida. Eu assumo isso como um fato hoje. O que significa isso? Dizer que nós somos uma nação que é alvo de investidas não visíveis, de poder e de recolonização, tá? Por parte das metrópoles econômicas, a gente é um país que veio de um golpe contra a presidenta Dilma, né, que vem de toda uma construção midiática de destruição da imagem, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, isso é uma coisa que na minha campanha fica patente. muitos votos que eu receberia pelo meu perfil, pela minha luta, toda a história, né, minha produção, para quem se preocupou em conhecer um pouco mais, ela foi perdida também não só para a direita, mas também por causa do antipetismo, eu fui uma candidata do Partido dos Trabalhadores, do Partido das Trabalhadoras, dos Trabalhadores, mas até para outros, outros colegas, outras colegas de esquerda, né, então, a gente tem uma fragmentação da esquerda gigantesca, infelizmente, as atuais lideranças ainda não têm mostrado uma coesão para 2022 em termos da presidência, há um sério risco do Bolsonaro ser reeleito com base no público cativo dele, né, dos 30%, que ele pode fazer o que quiser, matar quantos for que eles continuam acreditando nele, então, é isso, como a gente consegue convencer não só a nós mesmos enquanto esquerdas, mas também os outros 30% indecisos, isso é o grande desafio, para além de achar que, mais uma vez, vão ser algum salvador da pátria ou daqueles que têm projetos particulares para a presidência, a grande questão é a presidência e nosso desafio é construir candidaturas desde já de mulheres, pretas, LGBTs, indígenas, periféricas, que estejam nos parlamentos e nos diferentes executivos, para que a gente possa quebrar essa lógica nefasta que tem feito um retrocesso na nossa vida, na política no Brasil. É isso, depende muito dos partidos políticos e alguns dirigentes, alguns presidentes de partidos acham que vão resolver tudo só com alianças e alianças, às vezes, com a extrema-direita. Perfeito. Vou aproveitar e ler a pergunta que está aqui na tela, tem outras na frente, mas, Crás Maria Clara pergunta, diante de um quadro educacional com tantos entraves e uma tardia entrada de mulheres pretas no cenário político no Brasil, como potencializar jovens negras periféricas de forma esperançosa? Eu falei um pouquinho, respondi um tanto isso, o filme é uma, essa questão da representatividade no filme é importante, né? Está trazida no filme isso, esse é um movimento para além dele ações partidárias, como eu já disse, os partidos têm que trazer a população, as mulheres negras para esse espaço, para que exerçam, porque ninguém vai aprender a fazer política sem fazer política, tem que estar nos partidos, gente, é essa grande questão, e como que a gente ocupa esse espaço, como é que a gente convence esse desafio, porque muitas vezes o dirigente não quer mesmo que a gente esteja lá, só quer que a gente esteja, como eu já disse, no setorial de mulheres, no setorial de negros, no setorial LGBT, como se a gente não pudesse ocupar tudo, e a gente pode ocupar tudo, a gente precisa, é cômodo para o homem branco que está no poder, aquele homem fílio, supostamente hétero, que está na direção partidária, se manter nesse lugar, então, às vezes a gente, eu vejo muitas pessoas caindo de novo nessa armadilha, sabe, de não pressionar para que a gente também coloque as meninas negras para debaterem a economia do país, debater a política, a situação da moradia, do trabalho, do transporte público, esse é o dia a dia, e essa perspectiva das mulheres negras é a perspectiva da maioria da população, então, é isso, esse é o processo educacional, não se faz só dentro da escola, enquanto educação formal, se faz em todos os espaços, enquanto os partidos não assumirem esse desafio, enquanto o próprio movimento social, os movimentos sociais no plural, não perceberem, esse jogo não vai mudar. A Marilene Martins de Oliveira pergunta, diz, Marielis virou semente, e hoje vemos mulheres negras e trans ocupando os espaços democráticos de direito, mas o poder militar paralelo também está nesses espaços, lê-se milícia, né? Como você vê esse cenário? E eu vou aproveitar e fazer a pergunta também da Rita Gatiboni. Pode explicar o que é branquitude e como nós, brancos e brancas, poderemos contribuir de maneira mais eficaz contra o racismo. Jaqueline? Alô? Acho que a Jaqueline caiu. Alô? Eu acho que ela deve, de repente, ela deve estar tentando entrar de novo. Espera aí. gente, pessoal, a Jaqueline saiu, ela caiu aqui da conexão dela, vocês aguardem um pouquinho que ela já deve estar tentando entrar, ok? Enquanto isso, eu vou vendo as perguntas aqui de vocês. Enquanto nós aguardamos a volta da Jaqueline, eu achei esse documentário muito impactante, porque mostra uma outra perspectiva, a mulher na política que deve, com outro olhar, com outro viés, eu acho que a Marielle deixou essa semente e outras mulheres negras devem também entrar na política como uma forma como uma forma de mudança, de lutar pela mudança do cenário de poder. E nós, enquanto nós, não é, Adriana, enquanto nós aguardamos a Jaqueline... Essas coisas acontecem, gente. Isso aí já está previsto no script da questão de trabalhos online, né? E aí, enquanto a Jaqueline não volta, é só trazer aqui uns dados interessantes para a gente refletir sobre as mulheres na política, né? Se a gente for ver, assim, no Senado, a gente tem lá 80 vagas para o Senado. Das 80, eu pesquisei para ter uma ideia nessa conjuntura, das 80, só 12 são mulheres no Senado. Então, não chega nem a 14%. Na Câmara dos Deputados Federais, de 513, só 80 são mulheres. E a gente também... Aí, por exemplo, na LERJ, das deputadas estaduais, de 70 vagas, só 13 são mulheres, com cerca de 12%, mais ou menos. E na Câmara dos Vereadores, no total de 51, é só 8, 8 mulheres a gente está falando disso. Então, a partir das reflexões que o documentário vem trazendo, é da gente pensar assim, como é que fica nesse contexto as pautas importantes para as mulheres? São questões que a gente tem que ir refletindo. A gente tem procurado, na hora de votar, buscar mulheres negras, mulheres que nos representem, porque não é só votar em mulher, são mulheres que representem, de fato, os direitos das mulheres, que estão buscando os direitos das mulheres, é a gente avaliar o que a gente está fazendo com o nosso voto. Como é que fica essas pautas? E a todo momento, o que a gente vai fazendo sobre isso? Aí, enquanto a Jaqueline não volta, a gente pode ir fazendo aqui uns destaques, não das perguntas, porque a Jaqueline teria que responder, mas a gente pode fazer uns destaques aqui que o pessoal foi falando. Eu estou achando bacana que o pessoal está participando bastante daqui, do chat, fazendo perguntas, fazendo os destaques. Então, eu vou fazer um destaque, por exemplo, aqui, da fala da Maria Rosângela de Melo, que ela fala o seguinte, que aí, não sei se dá para botar o destaque aqui, ela falou mais ou menos 4h24, para facilitar o pessoal aqui do web, do web aqui, dos bastidores. e aí, ela vai falar, a Maria Rosângela fala assim, que a introdução da cultura afro no currículo escolar deve ser mais abrangente no papel, ela está bem definida, mas na prática, os docentes ainda não utilizam, exploraram o conteúdo cotidiano. E a Maria Rosângela também fala o seguinte, que nós conquistaremos novas mulheres, fortalecendo as crianças negras, aumentando a autoestima. Então, assim, tem muito trabalho ainda para ser feito. E aí, a gente pensa assim, eu vi que tem gente aqui de crais, gente da ponta mesmo, que trabalha diretamente, e a gente refletiu, o que a gente está fazendo no nosso cotidiano profissional, que de fato, está repercutindo numa ação em que vai trazer realmente as mulheres para o poder. São questões que a gente, a gente traz mais perguntas, do que respostas nesse momento aqui. E aí, vamos ver, quem mais a gente pode destacar aqui? A Ana Paula Mascarenhas fala, por exemplo, aqui, dá um destaque sobre a questão de um texto, bacana, para quem quiser saber. Ela fala que o texto branqueamento e branquitude no Brasil, de uma pergunta que a Rita estava, que era o que a, ela iria responder agora, que a Jaqueline estava com o seu pensamento para responder agora, a gente tinha acabado de fazer a pergunta, ela, pô, caiu. Então, assim, é bacana que um vai colaborando com o outro aqui. Então, a Ana Paula acabou ajudando um pouco a Rita, dentro do questionamento dela aqui. Então, é isso, na verdade, a gente, toda a pauta que a gente tem, que a gente traz aqui para o debate do CRM, CRMM, também, o Centro da Maré, que também tem feito lives, as ações no NEP como um todo, são feitas dessa forma, coletivamente, em parceria, um vai ajudando o outro, um ajudou o outro até mesmo aqui no chat, e é de extrema relevância. E aí, muita gente elogiando esse momento que a gente está tendo aqui, de troca, bacana. A Rosângela também, a Maria Rosângela, ela falou sobre as crianças negras, a autoestima das crianças negras, conquistaremos novas mulheres fortalecendo as crianças negras, aumentando a sua autoestima. A importância da educação é muito grande, se estudar a cultura negra, a história da África, nas escolas, como uma lei, uma lei preconiza, que se estude a história da África, isso é uma forma de fazer a pessoa negra recuperar a sua autoestima. Obrigada, Kevin, pelo incentivo aqui, o Kevin colocou aqui, erros técnicos normais de apresentações à distância, quem nunca, quem nunca participou de uma live que deu problema técnico, organizou uma live que deu problema técnico. Coisas de momento de pandemia, isso vai acontecer constantemente, e não vejo a hora da gente poder estar juntos, assim, juntas e juntos, assim, numa relação mais direta, mas é o que acontece, gente, é isso aí. Então, vi aqui, assim, bastante elogios, Maria Luíza falou aqui, Exarani, Maria Luíza Exarani, colocou aqui, emocionante, muito forte, gostei muito. Aí, a Jéssica fala que lindo documentário, e aí, e aí, o pessoal que for com alguma dúvida em relação à lista de presença, aí, é só clicar aqui, que está em destaque, né, a lista de presença, entrando, quem entrou pelo celular, então, fica bem claro mesmo, né, e aí, ela, aí você pode entrar lá, e aí, para quem ficou na dúvida, o certificado, ele vai ser enviado pelo e-mail, e aí, vocês, aí vocês vão receber o certificado, cerca de, normalmente, a gente leva mais ou menos umas duas semanas para entregar o certificado, então, fiquem tranquilos quanto a isso, quem, quem clicou ali no link, marcou a presença, vai, vai ter o certificado, então, enquanto, eu vou ver aqui se conseguiram falar com ela, tá, eu acho que está aqui, eu acho que realmente, talvez ela não consiga voltar, porque a gente está tentando falar com ela, e sem sucesso, então, eu acredito que, talvez, ela não volte, mas, de toda forma, ela já pôde contribuir bastante para o debate, então, assim, quem ficou, de repente, sem, sem suas respostas aqui, né, que gostariam, infelizmente, no debate, a gente, a gente vai ficar devendo isso aí, mas, quem quiser participar, ainda, sobre esse tema, né, de, quem teve interesse, né, de participar desse tema, sobre mulheres no poder, mulheres na política, participe do nosso seminário, que vai ser no dia 26, não é seminário, agora é webinário, né, todos, os termos são todos diferentes, então, participe no dia 26, que aí a gente vai ter a presença aqui da Renata Souza, é, quem mais, Adma, que agora me deu um branco de, das outras participantes, a KK, a KK, é uma, uma, vocês vão gostar muito da fala dela, ela realmente é uma estudiosa nessa área, de mulheres, vai contestar, a gente pode trazer esses dados, que cerca de 10% só de mulheres estão inseridas, né, nesses espaços políticos, né, em que mulheres foram eleitas, e, e eu acho que a gente vai ter que encerrar, minha gente, porque eu acho que o negócio não está, não está rolando, é, a Maria Aparecida está perguntando aqui, em qual lugar está o link de presença, está aqui, ó, se você entrar aqui, está aqui embaixo, mas vou pedir para o pessoal botar o link de novo aqui embaixo, o pessoal do que está entrando pelo CRM, bota o link no chat também, de novo, por favor, para a Maria Aparecida, mas, ele, ele aparece, se você entrar pelo celular, a Maria Aparecida, ele aparece no fixado, ele está fixo nos comentários. O chat você encontra, no início, se você rolar, né, o, você vai, vai encontrar o, o link, né, para o formulário, formulário de avaliação, né, do evento, e também a presença. Aí, a Rita perguntou aqui, como é que eu me inscrevo para o dia 26? A gente está terminando de, de organizar a questão da arte direitinho, e aí a gente pede para que vocês acompanhem nas nossas redes sociais, a gente vai, tanto no, no Instagram, né, crmssa.ufrj, ou no Facebook, crmssa, e aí a gente vai colocar o link, e a gente deve, a gente vai enviar pelo e-mail também, mas, na dúvida, entre nas nossas redes sociais, acompanhe as nossas redes sociais, que aí você vai vendo as atividades que, que vão sendo desenvolvidas. A gente vai, é, a partir de abril, teremos também um ciclo de rodas de conversa, em parceria com o Instituto de Ginecologia, então, vai ser exclusivo para mulheres, então, mulherada que tem o interesse de saber um pouco mais sobre, os corpos de vocês, então, a gente vai ter, vai ter essa, essa questão, é, de rodas de conversa, então, entrando no, as nossas, nas nossas páginas, vocês vão sendo atualizadas das ações que a gente vai, vai realizando. Stefania quer saber se o webinário precisa escrever, mesma coisa que do Cine, Stefania, é, vai gerar, tem certificado também, e é bom se inscrever, no caso do webinário, ele vai ser diretamente pelo YouTube, porque o que é que acontece? A gente só precisou fazer essa dobradinha, Google Meet e YouTube, porque, por causa da questão dos direitos autorais do filme, né, que a produtora liberou da gente passar só, num grupo fechado, e não de forma aberta, então, dessa forma, a gente vai, o webinário vai ser aqui, nesse lugar, onde vocês estão aqui, que vai ser na, na, no YouTube do CRM, mas vocês podem se inscrever previamente, para poder ter a questão do certificado, aí vocês já podem se inscrever, pelas redes sociais do, do CRM, e, vocês podem pegar o link, e mais informações, detalhadas sobre lá, então, é bom vocês curtirem lá, as nossas páginas, que qualquer novidade que tiver, que tiver em relação a isso, em relação às ações que a gente vai fazendo, vocês já ficam sabendo, e também, né, em relação, se vocês, se você é uma mulher que está passando, por uma situação de violência, ou conhece alguma mulher, que está passando, por uma situação de violência, você pode, é, ligar, ou, mandar um WhatsApp, para esse número que está passando aqui, que é o 39380603, que aí, a gente vai fazer um, um atendimento individualizado, a, a essa mulher, é, Márcia, participe com a gente, colocou aqui, gostaria de saber, sobre mais eventos maravilhosos, como esse, nos siga lá, não tem aquela coisa do, dê um like, um sininho, nos siga nas redes sociais, que aí você vai vendo, vai vendo como, como vai, como as ações que nós vamos realizando, e espero você aqui, e todos que estão aqui, nos nossos próximos eventos, eu acho que a gente, que a Jaqueline realmente não vai voltar, porque até agora, o pessoal da equipe, está tentando fazer contato, porque, aqui vocês só veem, eu e a Adma, mas tem uma equipe por trás, que vai fazendo outras ações, e realmente, acho que não volta mesmo, e aí, eu vou, aí acho que é isso, né Adma, acho que a gente pode encerrar, então, diante da, mas pelo menos, eu achei que valeu a pena, gente, o filme foi bacana, o debate também, espero que vocês tenham gostado, de todo modo, agradecer a presença, de todos, todas e todos aqui, agradecer a presença, da Jaqueline, que teve esse problema, e esse problema, a gente sabe que pode acontecer, mas que, nos abrilhantou aqui, e colaborou bastante, com o debate, e, venha o dia 26, e estejam aqui conosco, dia 26 de novo, e é isso, Adma, quer falar mais alguma coisa? Adma? Eu gostaria, para as pessoas, que perguntaram, como elas podem participar, dos próximos eventos, vocês podem deixar, o e-mail de vocês, nas nossas redes sociais, no Instagram do CRM, ou no YouTube, ou então, o Insta está aqui, deram destaque no Insta aqui, ou então, enviar o e-mail, para, crmssa.ufrj, arrobasdeemail.com, eu agradeço demais, a participação de vocês, as perguntas, vocês foram super interessados, demonstraram, assim, muito engajamento, na nossa atividade, na nossa proposta, e agradeço a todos vocês, agradeço também, a Aline, que está no StreamYard, Aline dos bastidores, do movimento de Mulheres, que veio aqui nos ajudar, nessa parafernália aqui, de YouTube, que joga no StreamYard, que vai para o YouTube, essas coisas aí, que a gente está, aos poucos, conhecendo um pouco mais, mas que está aqui nos bastidores, com a gente, colaborando, né? E agradeço muito, agradeço a Jaqueline também, infelizmente, aconteceu esse, como disse o Kevin, problemas técnicos acontecem, fazem parte da nossa vida virtual, remota, nossas atividades remotas, acontece isso mesmo, mas eu acho que o debate fluiu, o importante é que o debate fluiu, a Jaqueline respondeu a maior parte, das perguntas de vocês, não é? Vocês gostaram do filme, né? Pelo que eu vi nos comentários, então, eu acho que foi o sucesso, o nosso Cine Debate. Então, tá, gente, até dia 26, não vou dar adeus, não, que dia 26, nos vemos de novo, nesse canal, nesse quadradinho aqui, do CRM, até mais, vou dar um até mais, não vou dar um adeus, não. Então, gente, até logo, tudo de bom para vocês, e voltem para as nossas atividades, nossos eventos, ok? Dia 26, estamos juntos novamente.